Olá, aqui é a Lu Pimentel. Se eu sou a primeira vez no canal, seja muito bem-vindo. Se você ainda não se inscreveu, eu te convido a se inscrever aqui no meu canal, porque quanto mais mães e pais estiverem chegando por aqui, mais motivada eu vou ficar para gravar vídeos aqui semanalmente para vocês, para ajudar nessa missão de dormir bem com seus bebês e viver de forma saudável nessa relação familiar. No vídeo de hoje eu vou responder a dúvida de uma mãe, o nome dela é Soraya. A dúvida dela é a seguinte, Lu, quando colocamos o bebê ou a criança para dormir durante o dia, nós precisamos preparar o quarto igual fazemos à noite, exemplo, deixar o quarto todo escuro? Bom, essa pergunta da Soraya é uma pergunta importante, pode não parecer, mas o ambiente em que o bebê dorme, ele deve ser cuidado com muito carinho, porque as condições de temperatura, de luz, de umidade, de ruídos, tudo isso pode influenciar no sono, especialmente dos bebês sensíveis. E o que é que a gente recomenda com relação à iluminação? À noite o quarto deve estar totalmente escuro, de forma que você não enxergue a própria mão. E por que isso é importante, Lu? Porque a melatonina, que é o hormônio do sono, é produzido conforme a exposição ou não à luz solar. E durante o dia o que fazer? Bom, eu vou dar aí duas opções, porque cada bebê é único e tem que ser avaliado em suas particularidades. Se você tem um bebê, principalmente recém-nascido, que está dormindo muito durante o dia, ou seja, fazendo sonecas longas durante o dia, sonecas longas de mais de duas horas e meia, mais de três horas, e acordando muitas vezes à noite, ficando muito desperto à noite, durante o dia você pode deixar o quarto claro, o quarto na claridade, e à noite esse escuro total. E se for um recém-nascido, você vai precisar amamentar, trocar fraldinho, você deixa uma luz acessível, bem baixinha, para ligar só nesses momentos de troca. Agora, se o seu bebê, ele tem dificuldade para fazer sonecas, faz sonecas muito rápidas, você precisa deixar o quarto mais na penumbra. Então, você pode fechar cortinas, ou puxar um pouco o blackout, então você não vai deixar escuro o total, durante o dia não deve ser escuro o total, mas você pode sim deixar o quarto um pouco mais na penumbra, porque isso facilita o bebê a fazer sonecas um pouco mais longas, tá? Então, avalie como é o sono aí do seu bebê, para tomar a melhor atitude. Espero que eu tenha tirado a dúvida da Soraya, e que a dúvida da Soraya também possa ter ajudado você. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!